Adelino, faz a janta! Janta, Luna? Vamos pedir uma tele-entrega? Com essa função de nenê, manda todo dia que tu consegue cozinhar. E aí dá vontade de pedir uma tele-entrega. A gente descobriu um troço muito louco, que é um cachorro quente que pode pedir, em vez de salsicha, coraçãozinho de galinha. É isso aí mesmo. Tem duas modalidades, o gordão e o gordinho. O gordinho é menor, o gordão é o grandão. Pode pedir de coração, de linguiça, de salsicha, estrogonofe ou vegetariano. Se alguém pede ser vegetariano, alguém? Ah, eu sei quem pede, tem a Lulu, que ela é fã do guia lá, ela sempre pede isso aqui. Eu vou pedir um gordão e de coração, só pra ver qual é que é a ceguaria. 14 pila, tá? E o mais legal é que tem uns adicionais muito malucos. Alho, pimenta, aço é bolado, bacon, catupiry, cheddar, fritas, ovo, provolone, 4 queijos e cajudo. Eu vou fazer um troço bem bizarro aqui, que hoje eu tô pela aventura. Vamos botar fora o coração, né? Será que se eu botar coração e bacon... É muito perigoso, mano. Morrer antes, quanto tempo antes? Será que vem fritas dentro do cachorro quente? Eu vou pedir pra ver o que acontece. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece aí. Se chegou no tempo, como é que foi, se chegou como a gente queria. E vocês vão poder ver essa iguaria que é um cachorro quente de coração de galinha. Com certeza é o cachorro quente mais bizarro que eu já comi na vida. Primeiro porque ele não tem salsicha, porque eu pedi o cachorro quente de coração. E vem bastante coraçãozinho, ó. Coração sem galinha. E eu pedi com bacon também. E aí eu pedi um adicional de batata, eu não tinha ideia de como fazia. Eles botam a batata por cima do cachorro quente. Veio no tempo regulamentar, nem muito rápido, nem muito lento. Mas chegou quentinho. Deu uma pagada no cartão, né, que é muito importante. E ele é muito grandão, muito rechado, assim. É uma refeição completa. Ah, eu pedi 100 milho e veio 100 milho. Parece uma qualidade do lugar, lugar de entregar o negócio que tu pede, né? Mas como é difícil, né? Eu acho que é um dos maiores cachorros quentes que eu conheço. Até pela exoticidade dele. Mas não é tão bizarro não ter a salsicha no cachorro quente. Bacon, batata frita, coraçãozinho de galinha e cheddar. Será que essa dor que eu tô sentindo no peito tem emoção? Eu acho que eu tô satisfeito. Ah, hoje vão me criticar, né? Porque além de eu ter comido um cachorro quente com garfo e faca num prato. Sobrou pão, né? Mas se preocupe com a minha saúde. Até semana que vem eu não botar nenhum vídeo. Comecem a procurar por mim aí, porque eu não sei. Foi cheddar, bacon, batata frita, coração de galinha. Bem gostoso. Não façam assim, cara. Quer dizer, peçam pra comer em casa. Não tentem fazer. Inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E até semana que vem. Se a gente tiver vídeo, né? Esse olhar é 43 anos? É o olhar para o baixo. Hã? Para o baixo. Tô cansado. Tô cansado. Tô comendo demais. Esse cabelo do... Do... Como é que é o Ricardo da RPN? Paulo Ricardo? Paulo Ricardo. Não me engano. Paulo Ricardo os pobres. Hum. Tchau. Tchau. Tchau.